Para morrer só precisa estar vivo, só que ultimamente várias pessoas, aliás, jornalistas, hospitais e tantos outros órgãos de comunicação tendem a desinformar o povo e para o profeta Tzibu Joshua, a história não foi diferente. Olá, seja bem-vindo ao canal e a este vídeo em que vai saber de uma vez por todas o que levou o saudoso profeta Tzibu Joshua. Atenção, ele não morreu vítima de nenhuma doença, foi tudo mentira. E neste vídeo quero te contar a verdade, mas antes, você conhece Mães Vendas? Se não ou está a perder, acesse hoje www.maisvendas.co.mz Na verdade, maisvendas.co.mz é uma plataforma de boladas, ou seja, uma plataforma que você pode comprar, assim como vender qualquer tipo de produto. Quer dizer, para se inteirar no assunto, baixe o aplicativo hoje na Play Store ou App Store. Depois de ter baixado, é claro, abra e de seguida haverá tantos anúncios em destaque. Só que vamos supor que você não quer nenhum anúncio em destaque, para você que quer comprar, não é? Escolha de acordo com seus gostos e sua necessidade. Lembre-se, não tem limite nessa plataforma. Você pode escolher qualquer tipo de produto e contactar o cliente pelo número que está aí na descrição e comprar. Tudo simples. Agora, se o seu objetivo na plataforma é vender seus produtos, meu irmão, é só criar sua plataforma, aliás, criar sua conta dentro da plataforma, clicando nesses três pontinhos ao seu lado. Depois de preencher todos os requisitos que a plataforma exige, é só começar a lucrar, meu irmão. Sou na maisvendas.co.mz Família, até ontem eu fiz um vídeo, na verdade, a informar todo mundo que o pregador mais influente de África, para não dizer do mundo, tinha perdido a vida. Ou melhor dizer, moreu. Veja que notícias sobre a morte deste profeta surgiram, só que quase todas elas falavam a mesma língua. Ou seja, todas as notícias davam conta que o profeta morreu vítima de doença. E isso não é a verdade. Mas, Arônio, qual é a verdade, então? Família, conforme disse no vídeo anterior, a verdadeira face desta história, aliás, a verdadeira face desta morte, só podíamos saber se a esposa do saudoso profeta abrisse a boca. E para a satisfação da dúvida de várias pessoas, ela quebrou o silêncio e revelou a verdade. Foi difícil deixar essa informação, mas enfim, aqui está. A versão original está em inglês, mas eu preferi traduzir. Vou deixar as duas versões aí para você poder perceber se eu traduzi mal ou não. Mas é assim, em poucas palavras, diria que ela falou com jornalistas selecionados no domingo. Ela disse que seu marido gastou cerca de três horas em orações antes do último culto na montanha e parecia muito saudável. Acrescentando que ele nunca mostrou qualquer sinal de doença ou preocupação. E que sua principal preocupação era com a fila de oração que ofereciam aos índios a pandemia da Covid-19. A esposa do saudoso profeta Tzibí Joshua disse também. Depois ele subiu para tomar banho e eu o deixei por algum tempo para se preparar para o culto. Quando o culto começou, poucos minutos depois, ele saiu para ministrar. Enquanto ministrava, ele falou sobre a hora de vir e a hora de partir. Suas declarações foram espirituais e de repente ele deixou o palco e foi para seus aposentos internos. Esperei alguns minutos e depois decidi dar uma olhada nele. Eu o encontrei sentado na cadeira como alguém refletindo, mas inconsciente. Eu rapidamente acenei para os seus discípulos que vieram e tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Na verdade, ele voltou para casa para estar com o senhor e nos deixou uma mensagem. Vigiai e orai. Na verdade, a esposa terminou por aí. E olha, quando parei para analisar este discurso que a mulher disse, eu fiquei tipo, what? O que é isso? Não quer dizer que figuras quando perdem vida, jornalistas correm mesmo para dizer que, ah não, porque foi vítima de doença. Ah, porque não, porque foi covid-19. Mas a verdade é que isso é tudo mentira. Sei que muitas figuras quando moram sempre são culpadas de covid-19, ah porque isto, mas aquilo. Mas na sua maioria não é nada disso. E o caso deste profeta já diz tudo. Em tudo, quando a notícia diz que ela é vítima de doença, mas a esposa diz outra coisa. Se não, ele estava saudável. O que tem a dizer? Obrigado pela atenção, fique bem, sem esquecer que nem todo famoso é rico, também porque dinheiro não traz felicidade, mas já faz da tristeza. Tchau.